Os países mais avançados tecnologicamente, que estão a braços, até porque muitos doentes que estão a acabar com as escolas, que não mais são os hospitais. Não temos condições. O único recurso, o que é do Jurei, está a olhar para o céu, pedir ao Senhor e que nos ajude, que lide de nós, seja Ele a cuidar de nós, a tomar conta de nós, porque não temos condições. A nossa área, depois da maneira como nós vivemos, as nossas praças, os lugares que aprendem bebedeiras, que aí, em muitas áreas da Angola, também não estão ainda fechadas as aldeias, você continua a perder rapidamente, a juntamento de pessoas. E também seria uma das primeiras medidas, imitarem que as pessoas se juntem para o bem. Essas diferentes aldeias, do Caporoto, do Cajuruca, não sei o que, as pessoas são as aldeias, e a economia levaram uma vida normal nas aldeias. Talvez seria a Polícia Nacional, outros em segurança, uma das primeiras medidas. Comprar a comida assim, mas todos já os juntamentos, falam para Deus, deveriam parar. São grandes, mas são meios, grandes perguntas e grandes vetoras, traem-nos a uma doença. Então, continuemos a seguir as instruções, continuemos a rezar o nosso terreno. Esta semana, para nós, é premiante, com a doença espiritual. Então, enriqueçamos a nossa vida, a nossa esperança, com a oração, olhando para você, para que Deus nos ajude, a todos nós, nos lhes influenciam. Porque, por um motivo, se para nós é difícil encontrar um paracetamol, encontrar uma farmácia, não imaginem para isso, não temos condições. Então, podemos recorrer só a Deus, a Deus. Respeitando as indicações do sinto de saúde, sobretudo, dos outros em segurança, há no que dizem que para que essa doença se expanda. Porque a maneira como nós vivemos, as nossas casas, há um saneamento básico, desficiente, que há dentro do túnel, mesmo eu vou buscar porque nós temos a nossa necessidade. Então, temos que tomar a consciência de que temos limitações e vamos agarrar algumas indicações para o bem da nossa pátria, do nosso país e do mundo inteiro, da nossa África e de todos os países em que o mundo que sofrem. E seremos solidários para os que sofrem. Não há algum rico que não tenha nada a receber, nem um pobre que não tenha nada a dar. Sejamos também solidários. E este é o único assunto internacional e nacional. Os que poderem ajudar os outros, ajudemos. Portanto, vamos pedir para o Senhor a rezar esta semana intensa, sejais consumentinho espiritual ou nos ordem, já que não poderemos muitas vezes, nessa semana, ir à essa geração de todos os que, como estamos acostumados, mas assistamos, Deus que tem em mente de tudo, acompanhem a internet, a televisão, e façam a sua oração, e, enfim, com os seus missais dominicais em casa, a compatibiliza acompanhando todas as cerimônias, todas as celebrações, mesmo feita com poucas pessoas, ou quase a porta fechada. e, enfim, com os acompanhamos. Graças a Deus. É o tempo da pobreza, é o dia da salvação. É o tempo da conversão.